Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje é aquele vídeo que vocês me pediram muito, o casal responde, né mozão? Então hoje vai sair o vídeo tão pedido por vocês. Eu coloquei uma enquete lá no nosso Instagram, por isso nos acompanhe, gente, sempre pelo Instagram. Eu sempre tô por lá respondendo a todos. Vou colocar o Instagram da gente aqui na telinha. E fiz também aqui na comunidade do YouTube, tá bom? Então se você é novo e caiu de paraquedas no nosso canal, seja muito bem-vindo. Já vai se inscrevendo no canal, ativa o sininho de notificações e não esquece principalmente de deixar aquele like topado pra nos incentivar a trazer mais e mais vídeos. E se você já é inscrito e não viu a nossa notificação aqui na comunidade do YouTube, veja se você ativou o sininho e veja se você tá deixando sempre like nos vídeos, porque qualquer coisa que eu postar aqui no YouTube, se você não tiver deixando like, não tiver ativado o sininho, o YouTube não vai tá notificando vocês, tá gente? Então vocês vejam direitinho. Se não tiver, ativa o sininho, deixa sempre o like. E é isso, e toda vez que eu postar alguma coisa aqui na comunidade do YouTube, o YouTube vai tá notificando vocês. Eu coloquei uma enquete aqui no YouTube pedindo pro pessoal deixar as perguntinhas, as dúvidas que eles têm pra gente responder. Então vamos lá, né amor? Vamos lá, responder as dúvidas que vocês têm. Isso mesmo. A primeira pergunta quem fez foi Chayane Carla. Dai, quem é mais estressado dos dois? Quem se irrita com mais facilidade? Beijos, beijos, lindão. Sou eu, sou muito, muito, muito estressada. A mozão é mais bem calma. Como vocês podem ver, né? No vídeo ele é mais calmo. Porém, gente, eu sou muito, muito estressada. Qualquer coisinha eu me estresse. Não é à toa que mozão me chama de quê, amor? Cavalo bravo. Principalmente quando tá naqueles dias. Naqueles dias eu tenho que tomar o suco de camomila. Chá de camomila. Suco não, amor. Chá de camomila. É, gente, eu sou muito estressada. Ele me chama de cavalo bravo, mas é modo de falar, tá, gente? É brincadeira. Não é que eu sou, nossa, que brava, mas também não sou quieta, não. Não é ruim. Ele diz que eu gosto de dar coice, porque quando o cavalo tá bravo, ele dá coice. Mas é porque eu sou muito estressada mesmo. Qualquer coisinha eu me estresse. Principalmente quando eu tô naqueles dias, como ele acabou de dizer, quando eu tô na TPM. Eu sou muito estressada. Eu me estresso fácil. Tem que ter muito doce, muito chocolate, pra ver se eu fico menos estressada. Então, a mais estressada sou eu, tá, minha linda? A segunda pergunta, quem fez, foi Marina Nunes. Eu achei muito interessante essa pergunta que ela fez. Essas barreiras que tem na frente da casa de vocês, tem perigo de deslizar? Vocês têm medo? Beijos. Beijos, lindonas. Sim. Agora, né, não corre risco de deslizar, né, amor? Graças a Deus, porque é verão, tá, gente? Mas no inverno é um sofrimento terrível, que só sabe eu, o mozão, e os moradores que moram aqui, né? Porque não sou eu e ele que sofrem. Todos os moradores sofrem e ficam com medo. No inverno, gente, desliza muito a barreira. Tanto é que eu já mostrei pra vocês. A barreira de frente da minha casa é maior que nossa casa, né, amor? Ela é muito alta. Muito alta mesmo. Tem barreira na frente e tem barreira atrás, tá? Então, no inverno, corre sim muito risco de deslizar, mas só no inverno. Quando o verão chega, não desliza. É muito difícil deslizar. É só lazer. O sofrimento da gente mesmo é só no inverno, tá, gente? E porque a rua também não é calçada, né, amor? Aí fica uma laminha. Fica uma lama. Tem ano... Esse ano, graças a Deus, o inverno não foi muito forte. Foi um inverno bom, né? Mas ano retrasado, o inverno foi muito forte. Então, deslizavam muitas barreiras. Tanto é que teve até barreiras que caiu, né? E derrubou. Uma paredezinha, né? Na casa do vizinho. E a gente mostrou da outra vez, né, amor? Do vídeo. Isso. E... Como é que eu posso dizer? E atola os pés. Não é mentira, tá, gente? Quando o inverno é muito forte mesmo aqui, a lama chega mais ou menos no nosso joelho. Porque é barro mesmo. Aqui não é estrada de areia. Areia mesmo planinha, não, né, amor? É barro mesmo. Tá bom, gente? Então, não corre risco agora, graças a Deus. Agora só ano que vem. Né, mozão? É. A próxima pergunta quem fez foi Josefa Emília Xavier. Mozão já ficou estressado ou ele é sempre calmo? Já tomou chá de camomila pra acalmar? Ele acabou de responder? Gente, meu esposo, ele... É muito difícil ele ficar estressado. Muito difícil mesmo. Pra ele chegar a se estressar é porque a coisa tem que ser muito feia. Ele é o mais calmo, né, de nós. Tem que ter um mais calmo porque se os dois for estressado não dá certo. Então a mais estressada sou eu. É muito difícil ele se estressar. Só se realmente for algo muito sério. Mas eu acho que o mozão nunca se estressou, não. É mais eu que sou a estressada, né, amor? Todo mundo se estresse um pouco, né, amor? Agora vai depender da ocasião. É, vai depender do caso. Se ficar cutucando, cutucando, aí vai chegar uma hora que o cara não vai aguentar. Eu cutoco muito. Aí não aguenta, não. Aí tem que tomar chá de camomila. Não é, amor? Já tomou. É brincadeira. Próxima pergunta quem fez foi Carlos e Jaqueline. Dai, seu esposo tem carteira de moto e você pretende tirar a carteira também futuramente? Beijos, amo vocês. Beijos, minha linda. Sim, mozão, tem carteira. Gente, se meu esposo não tivesse... Dane de 2003. Como é que a gente ia pro interior trabalhar, fazer entrega por aqui. Gente, pelo amor de Deus, quando a gente vai pro interior, a gente passa por duas polícias rodoviárias federal. Se ele não tivesse carteira, a moto dele mesmo ficava preso. Então ele tem, sim, graças a Deus. Já faz muito tempo. Quando ele tirou a habilitação, eu morava no interior. Não era nem casada com ele. Então faz muito tempo. A gente namorava, né, amor? Foi em 2013. Já renovei ela. A gente ia classificar ela agora, né? Era pra caminhão e ônibus. E ônibus. Mas como aconteceu isso aí, não deu não. Deixa pro ano que vem. Vai deixar pro ano que vem. Gente, se eu pretendo tirar a carteira, o mozão, ele quer muito que eu tire. Desde o ano passado que ele vem pedindo pra eu tirar. Mas, gente, eu não tenho coragem. Da última vez que eu tava no interior, não dessa, né, gente? Inclusive, eu gravei até vídeo pra vocês faz muito tempo que eu não lembro. Eu e o mozão, o mozão tava me ensinando a tentar, né, a pilotar a moto. Eu até que consegui sair. Sinto que eu sou daquelas que gostam, né, de adrenalina, gente. Eu gosto muito de adrenalina. Vocês não têm noção. Aí eu, né, eu disse, mãe, senta aqui na moto. Vamos dar uma voltinha. Mãinha, broca, sentou na moto e a gente foi. E eu acelerei. Gente do céu. Eu não sei como eu não morri. Não foi, irmão? Eu bati de cara com o poste. Já quebrou o negócio da frente da moto de mozão, mas graças a Deus ele trocou. Não aconteceu nada. Eu me machuquei aqui, se eu não me engano. Eu me arranhei quase toda. Não foi arranhão, perigoso, né, gente? Mas me arranhei. Por pouco, não aconteceu algo grave, né? Mas, sim, gente, por mozão. Ele quer muito que eu tire minha habilitação, mas eu tenho muito medo. Eu vou sim tirar, mas agora não, porque eu tenho muito medo. Eu tenho que perder um pouco o medo. Depois desse dia, ela nem andou mais de moto. Eu não andei mais, não. Muito medo. A próxima pergunta, quem fez foi Nunes, underline Larissa. Foi lá no Instagram. Daí, como você e o mozão fazem para que o relacionamento não entre na rotina? Manda beijo. Beijos, lindona. Gente, a gente faz de tudo, né, mozão, para o nosso casamento não entrar na rotina. A gente brinca, a gente sai, a gente inventa de tudo, gente. O importante é você não fazer aquela mesma coisa sempre. Sempre inovar, né? Sempre inova, sai. Eu sei que nem todo mundo tem condições de estar saindo para restaurante, essas coisas chiques, né? Porque, querendo ou não, é um custo muito alto. Então, vai para uma esquina, na rua, tomar um sorvetinho, né, mozão? Tem um sorvetinho, uma nanchonetezinha, tem coisinhas baratas. Tem muita coisa que você pode fazer com o esposo, passear e ir para a praia, né, mozão? Uma praça. Muita coisa boa. Eu acho que muitos casais entram na rotina e terminam se separando, porque tem muita gente que só quer ficar em casa. Aí o marido não chama a mulher para sair, a mulher não chama o marido para sair, não inova, né? E é isso, eu acho que o importante é você tentar mudar, não deixar sempre a mesma coisa. Entendeu? Eu acho que é isso, eu acho que deu para entender. A gente faz isso muito, né, amor? Isso. Inclusive, a gente está precisando ir para a praia, a gente nunca mais foi, não foi, amor? Foi, a gente vai gravar tudo para vocês quando for. Isso. Próxima pergunta que fez foi a jéssica.marchete. Marchete com dois T. Foi lá no Instagram. Se tivessem dois filhos, um menino e uma menina, quais seriam os nomes? Gente, o nosso sonho, né, o nosso sonho não, a gente quer muito, né, mozão? Posso dizer isso. A gente quer sim ter dois filhos, você provavelmente já deve nos acompanhar aqui, falou certinho, não foi, amor? A gente quer ter dois filhos, a gente queria muito um menino e uma menina, mas nem sempre é como a gente quer. Deus pode mandar duas meninas, Deus pode mandar também dois meninos, então a gente não sabe. Mas não teve um tempo atrás que a gente estava pensando se a gente tiver uma menininha, colocar o nome de Hope, né, que eu acho muito bonito esse nome. E, menino, a gente ainda não sabe, tá, meu amor? Beijos pra você. Próxima pergunta que fez foi Carla Nascimento. Oi, tudo bem? Daí, quando você e o mozão brigam, vocês ficam sem se falar ou fazem logo as pazes? Beijos. Eita, mozão. Muita gente nos pergunta direto. Daí, você e mozão não brigam, gente, a gente briga, tá? A gente é um casal normal, a gente briga, não é normal, a gente briga muito. Vai depender, gente, é que eu sou muito estressada, eu brigo por qualquer coisinha. Exemplo, eu coloquei essa caneta aqui, né, mozão? Às vezes, aí a caneta não tá aqui, aí eu digo, mozão, quem foi que tirou minha caneta? Foi você. Aí ele, não, não fui eu. Aí eu já sei que foi ele, porque se não fui eu, foi ele. Eu sou muito estressada, mas meu esposo é muito calmo. Então, quando a gente briga, a gente faz as fases assim, gente, vai depender muito. Se ele tá errado, ele chega em mim, pede desculpa, desculpa, meu, vou ser com o jeitinho dele. E a gente se entende, a mesma coisa é eu. Vai depender muito da ocasião. Todo casal briga, tá, gente? Isso é normal. Porém, a gente tem que aceitar, né, assumir o nosso erro. Se eu errei, chega nele e pede desculpa. Não é feio pedir desculpa. Feio é você persistir no erro, sabendo que você tá errada, né? Porque muita gente sabe que você tá errada. E mesmo assim, não dá o braço a torcer. Não vai lá e pede desculpa ao parceiro. Quer tá certo, né? Quer tá certo sempre. Então, eu acho que o importante é assumir o erro e pedir desculpa. E é isso. Próxima pergunta, quem fez foi Daniela Molina. Beijos, meu amor. Minha pergunta é sobre a barreira que tem na frente da sua casa. Tem como a prefeitura arrumar ou fazer algo para que seja seguro para os moradores? Gente, ter até tem, né? A prefeitura sempre faz, né? Ainda não fez aqui no nosso bairro. Mas quando é tempo de deslizamento, que chega inverno, eles fazem uma coisa que qualquer pessoa pode fazer. Eles colocam lona, só isso. Aquela lona normal preta que a gente compra em casa de construção e bota. Só isso que eles fazem, gente. Porque eles não podem fazer nada, não podem tirar a barreira, não podem fazer outras coisas que eu não entendo dessas coisas, né? Porque Recife é muito grande. Como é que eu posso dizer para vocês? Recife é só de morro. A grande maioria é só morro. Que aqui onde a gente mora, o povo chama de morro quando tem barreiras, né? Então, chamam de morro, chama de favela, comunidade. Vai depender muito da pessoa. Então, a prefeitura... Recife foi criada sempre em ladeira, né, amor? Assim, a maioria das partes de Recife é ladeira. Tipo, Cajamarela, Ibura... A maioria... Muitas coisas, né, amor? Muitos lugares. Quem já veio aqui conhece, que é muita ladeira mesmo. Então, não tem como o prefeito fazer nada, gente. Porque... Alguns bairros fazem, né? Bota aqueles... Tipo, um nudozinho. Quando é em área muito perigosa. Mas é muito difícil eles fazerem, gente. Então, não tem como eles fazerem isso. Porque se for fazer, eles vão gastar milhões. Milhões e milhões. Porque Recife, praticamente, todo é assim, tá? E vocês vão me perguntar. Ah, Dai, e por que vocês não saem daí, né? Muita gente com certeza vai perguntar. Gente, vocês têm noção do quanto... É... 200 mil, né? Não é igual o interior. No interior mesmo que a mãe dela mora, com 20 mil reais você comprou uma casinha lá. Isso. Simplesinha. E olha, gente, que casas em morros, em perto de barreiras, são caras, né, amor? É 50 mil, 70 mil. Vai depender muito. E casas em bairros... Bairros normais. Pra mim, né, amor? Que não tem barreira. Uma casa chega a ser 170, 200 mil. Então, isso ainda não tá nem em nossos senhos. Porque é muito caro, né? Então, pra mim, chegar a comprar uma casa, tem que sonhar muito, batalhar muito. E eu acho que só daqui a uns 10 anos, é muito dinheiro. Mas a prefeitura, gente, eu acho meio impossível, tá? Eles fazerem alguma coisa. Porque não é só aqui. É praticamente o Recife todo. O Ibura mesmo é assim. O Ibura é um dos bairros mais grandes daqui de Recife. Se eu não me engano, tá em segundo, é em terceiro, né, amor? Um dos bairros maiores. É, se eu não me engano, é a Casa Amaral. Se eu não me engano, não tenho certeza nem. E o bairro do Ibura, eles não fazem nada. Imagina que é onde a gente mora. Mas, enfim, gente. Próxima pergunta, quem fez? Foi Maria Silva. Você já foi traída pelo seu esposo, mozão? Meu Deus, foi, irmão. Foi, irmão. Fala a verdade, irmão. Você já me traiu? Não, gente. O mozão não me traiu. Pelo menos não que eu saiba. Próxima pergunta, quem fez? Foi a Rosemary Gonçalves. Vocês sonham um dia casar no cartório e fazer festa de casamento com vestido de noiva? E é de certa. Beijos. Deus continue abençoando a vida de vocês. Amém. Beijos, minha linda. Gente, é o nosso maior sonho, é a gente casar, né? Com direito a festa, vestido, né, amor? Festa pra nossa família. Gente, é o meu sonho mesmo. Não só meu, como de mozão também. Porém, né, todo mundo sabe, não precisa eu dizer, que casamento é custo. E infelizmente a gente ainda não tem condições de fazer um casamento. Eu quero muito, né, poder casar com o mozão. Casamento organizado, né, amor? Mas eu quero fazer uma festinha organizada, que até porque eu não tenho muitos amigos, né, mas eu tenho minha família, minha mãe, minha irmã, meu irmão, minha cunhada. Eu tenho meu cunhado, tenho Rosana, que eu gosto muito de Rosana, meus sobrinhos que eu amo. Então, eu quero fazer uma coisinha bem organizada, né, que não é agora. Infelizmente a gente ainda não tem condições de fazer uma festa do jeito que eu quero. Mas eu queria muito, né, mas quem sabe um dia. Eu quero muito poder entrar com um vestido lindo, né, mozão? Cabelo solto, que meu cabelo tem que estar solto. Se o casamento for de 7 horas da noite, eu vou de 8, né? Porque sempre atrasa, aí eu não tenho que esperar muito. Tem que estar lá esperando a noiva chegar, né, minha gente? Vejam aí, se eu não estou certa, tem que esperar, oxi. Eu vou esperar, mas é pouco. De jeito nenhum, mozão. Então, sim, é o meu maior sonho, né, amor? Vamos nos casar. Eu acho que ano passado eu estava até comentando com ele que eu queria muito, porém a gente não tem condições, tá, gente? Mas sim, a gente vai nos casar. E é isso, gente. Se vocês quiserem que a gente faça a segunda parte, comentem aí, tá? Dá e faz a segunda parte. Gente, eu não pude responder todo mundo porque são muitas perguntas, tá? E teve muitas perguntas que a gente já falou, né? Muita gente pergunta direto o nosso nome. Então, eu vou falar novamente porque tem sempre gente nova que chega aqui no canal e não sabe. Meu nome é Daiane e mozão, que eu chamo ele de mozão direto, ele se chama Josenildo, tá, gente? E a idade, amor? Eu tenho 22, 23, né, amor? 22 e eu tenho 28. Tenho 22 e o mozão tem 28, tá? A gente está casado já há 7 anos, vai fazer 8 anos. Pra quem é novo e ainda não sabe, a gente vai fazer 8 anos de casados. E não, a gente ainda não tem bebê. Vocês perguntam direto, mas a gente pretende, como eu falei pra vocês, ter dois bebezinhos, tá bom? E é isso, meus amores. Comentem aí se vocês gostaram desse vídeo. Deixem mais perguntinhas que a gente vai estar respondendo, vai fazer a segunda parte. Se vocês quiserem, vai depender muito de vocês. E é isso. Super beijo, né, mozão? Isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Tchau! Tchau!